Turma, olha a altura desse túnel, é 13,6 e na entrada lá na ponte tem sensor de altura e ainda tem umas barras, pra ter certeza que a carreira não tá com altura máxima estourada Eu tô na Virgínia, eu tô com a ponte aqui, passei a ponte, mais ou menos ela é a Bahia aqui é o túnel e depois eu vou pra ponte, tô debaixo d'água aqui, muito legal essa construção Tava debaixo d'água, agora eu volto pra ponte e lá na frente vai ter o segundo túnel Pena que eu não estou de dia, se tivesse de dia, isso é uma filmagem linda, uma região muito bonita essa Bahia aqui no estado da Virgínia O que você vê de luz até o fundo lá é a ponte, ainda vai ter o segundo túnel E aí o mar aí vai chegar Tela ao final